Fala Nação Azulina, CSA Povão fazendo mais um vídeo aqui para vocês e quero dizer que o tema do vídeo hoje é um tanto quanto polêmico, um assunto que se espalhou nas redes sociais hoje todo mundo discutiu a respeito do que falou um jornalista, um radierista, que seja, lá da Rádio Energia de São Paulo a respeito dos clubes do Nordeste, da Copa do Nordeste também ele falou de forma muito degradante menosprezando, hostilizando os clubes do Nordeste, enfim, ele é um jornalista lá de São Paulo se referindo aos clubes do Nordeste com adjetivos bem degradantes então vamos falar sobre isso, às vezes tem vídeos que não é nem bom de fazer, sabe eu queria estar falando aqui do CSA, que é 100% dos vídeos que a gente faz aqui mas é necessário a gente falar, sabe, é necessário fazer um vídeo desse às vezes não é fácil fazer, não é bom fazer, mas é necessário, tá bom que as nossas opiniões a respeito desse tipo de pessoa seja verbalizada que a gente consiga discutir o assunto e nos tornarmos consequentemente mais fortes então vamos falar sobre isso, sabe, mas deixa eu dar um recado aqui para vocês, importante tô feliz inclusive com a parceria que o canal fechou com a 1xbet, uma empresa de apostas esportivas uma das maiores do mundo, uma empresa global e daí fiquei feliz por isso, apostando, né, confiando no trabalho que a gente vem fazendo aqui com relação à torcida do Azulão então, obrigado aí pela 1xbet estar chegando aqui no nosso canal olha só, e quero dizer o seguinte, ela é uma empresa global, né, patrocina o Liverpool da Inglaterra o Barcelona, enfim, tem parcerias com esses clubes e outros no futebol mundial eles fornecem ganhos bem relevantes, pagamentos rápidos isso é importante também nas suas apostas e estão com a promoção aqui para nós, para nós que somos aqui do canal CSA Polvão para você que assiste aqui os vídeos nossos então, se você entrar com o código Polvão, né, com o cupom Polvão você vai obter o dobro daquele valor que você investiu daquele valor que você depositou portanto, se você depositar 50 reais, você vai ter 100 reais usando o nosso código Polvão você é bom de apostas esportivas? você é bom nos pitacos ou é só conversa? então, rapaziada, vai lá, vai lá no site da 1xbet, beleza? você vai se cadastrar, né, você vai fazer um depósito e utilizando o nosso cupom, repetindo, POVÃO, sem o acento cupom POVÃO, você vai ter o dobro daquilo que você depositou, tá? e daí você faz suas apostas com tranquilidade e além do mais, hein, tem jogos já rolando aí que você pode já fazer suas apostas, rapaziada então, hoje tem o Brasil e Paraguai jogo pelas eliminatórias inclusive hoje à noite, hein é um jogo espetacular, Brasil e Paraguai você pode fazer as apostas nesse jogo tem os jogos da Copa do Brasil, do Santos, do São Paulo do Vasco, enfim são jogos diários pelo mundo inteiro e você pode fazer suas apostas na 1xbet vai lá e arrebenta, rapaziada então, utiliza o cupom, o link está na descrição, beleza? valeu aí, tamo junto olha só, vamos falar sobre esse assunto que realmente chamou muita atenção hoje se discutiu muito nos grupos sobre essa fala desse jornalista barra radialista lá da Rádio Energia eu quero antes de falar sobre esse tema colocar o vídeo dele aqui, né aquela parte onde ele soltou todos os seus impropérios em relação aos clubes do Nordeste e a Copa do Nordeste pra depois desse vídeo a gente comentar aqui, beleza? então, roda aí roda o vídeo desse cara e você também vai entender você vai ficar chocado, chateado como todos nós ficamos aqui então, roda o vídeo e após o vídeo a gente comenta aqui vai lá hoje tem times piores que eles na competição aí eu concordo com o Portuga e com o Ale mas o Ceará é um time que não dá pra gente cravar também que vai fazer uma campanha talvez de meio de tabela porque é o que o Domenico falou também tem muito campeonato pra acontecer aí ô mano, mano vocês estão loucos vocês estão se baseando por duas rodadas por isso que eu tô falando não, não, não tô me baseando pela temporada pera, pera não, tô me baseando pela temporada deixa eu concluir deixa eu concluir essa porra aqui lógico então vamos lá vocês estão se baseando sim tá se baseando sim o Ale se baseia na Copa do Nordeste é um lixo é uma porcaria desculpem é uma porcaria é uma porcaria o Bahia é o mais forte desses aí o Bahia talvez nem lute pra não cair mas também não vai chegar em Libertadores é uma porcaria também é outra ponto lixo desculpa, eu sou branco eu falo a verdade eu falo o que é verdade eu não sou louco eu sou realista, amigo eu vou falar que o Ceará é uma potência é uma porcaria mas ninguém falou que ninguém falou que é uma potência no campeonato passado, por exemplo o Ceará ficou na frente do Corinthians ficou é isso que nós estamos falando nós estamos falando o que ganhou pera só bem o que ganhou o Ceará o que ganhou o Corinthians não, mas é que vocês estão o Ceará pra mim é igual tudo isso aí tudo ruim agora não vem me dizer porque o Fortaleza é líder campeão ele vai ser campeão desculpa é outro time que vai ficar lá atrás escreve aí vai ficar lá atrás essa porcaria aí Atlético de Goiás que ganhou do Corinthians é ruim também também é ruim a nossa audiência no Norte e Nordeste é enorme chamar assim de porcaria é pesado é time fraco time fraco só um minuto pera, pera eu não estou dizendo com relação a instituição presta atenção é, mas pareceu com relação a time de futebol time de futebol é ruim é fraco é ruim é fraco eu não estou dizendo que o Santos é uma porcaria falando que o time é ruim é fraco pronto o Fortaleza ontem que ele meteu tocou 5 no Internacional que menos de 3 meses atrás tocou 5 no São Paulo isso é um acaso isso é um acaso do acaso e ganhar do Atlético Mineiro lá no Mineirão é um acaso também se jogar 10 vezes não acontece isso aí e ganhar do Galo e ganhar do Galo no Mineirão também não acontece isso e ganhar do Galo lá no Mineiro o Inter estava ganhando o Inter estava ganhando a primeira rodada do Sport em 2x0 em casa você quer apostar comigo que o Fortaleza não ganha do Atlético ganhou mas ganhou ganhou já ganhou na primeira rodada no Mineirão no Mineirão isso acontece uma vez na vida outra na morte mas aí isso acontece esses times aí eles estão ganhando olha só esses times são fracos às vezes eles pegam aí os times que estão disputando Libertadores tem cara com Covid tem um cara que está jogando na seleção está desfalcando então eles se aproveitam dessa oportunidade vai ganhar do time mas é verdade cara isso é verdade agora vocês vão me dizer que o Fortaleza vai lutar nas cabeças também não ele ganha Libertadores não, não é isso então é ruim então é ruim desculpa não é ruim para nós para nós aqui nós somos do futebol paulista e temos uma potência financeira enorme nos clubes comparação de folha salarial para nós alguns já não são mais para nós alguns muito bom Sombra alguns só vale o título agora para o Fortaleza e para o Ceará não morrer de calma concordo concordo o Ale vai complementar e a gente encerrou essa etapa e a gente gira sucesso maravilhoso eu não vejo a hora de chegar na próxima Copa do Norte para assistir eu quero pagar para ver porque deve ser uma coisa de outro mundo olha deve ser um futebol espetacular deve ser uma coisa assim fantástica todo mundo quer assistir ele está um pouco fora do para aí você que está falando ele hoje você não assistiu nem essa porra aí para quê o que assistiu fala que jogo você assistiu Bahia e Ceará ganha esse final Bahia e Ceará você viu se ninguém aqui da mesa viu o jogo de Copa Nordeste para com esse papinho aqui seja honesto com o cara que está assistindo você e está te ouvindo fala a verdade a Copa do Nordeste é para cá para cá e eu não estou dizendo isso com relação ao povo do Nordeste adoro o Nordeste adoro o Nordeste não gosta não futebol 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 não vocês não vão me jogar contra o povo porque vocês não vão conseguir bom vocês viram aí que o cara realmente é prepotente é um cara sem nenhum escrúpulo né o nome dele é Domênico Domênico Gato o nome dele enfim ele é narrador dessa rádio e estava nesse programa aí de dessa live na verdade e quando se ouviu falar no nome Copa do Nordeste por algum dos participantes ele começou a verbalizar todas essas besteiras né mas Adel se trata apenas de besteiras não quer dizer o seguinte por que a gente se sente tão atacado quando alguém menospreza os nossos clubes é importante que a gente pontue na fala dele ele diz ó os clubes do Nordeste nunca vão ganhar porque Fortaleza está na liderança são duas rodadas não vai lutar por título e chama os times de lixo de porcaria repetidas vezes né de lixo time de lixo competição de lixo se referindo a Copa do Nordeste enfim uma série de coisas falando de outros clubes também ele nem citou o CSA tá ele não era tema nesse assunto deles aí enfim mas ofende a todos nós cara é bom você entender que nós torcedores dos clubes do Nordeste não precisamos ser amigos né existe as rivalidades grandes inclusive contra times até de fora do nosso estado mas que porra tem momentos em situação como essa que todos nós precisamos se juntar sabe para fortalecer para fortalecer o bonde sabe por quê porque fala-se desse cara esse cara tem uma representatividade grande tem um alcance grande na internet seja no Instagram no Twitter enfim ele tem um alcance então ele fala para muitas pessoas quando ele verbaliza isso de que os times do Nordeste são lixo e porcaria e nunca chegarão a um título nacional é bom lembrar que o Bahia tem dois títulos brasileiros o esporte tem um brasileiro e tem uma Copa do Brasil enfim diante de todas as dificuldades é bom que se paute isso diante de todas as dificuldades todas as adversidades que os clubes do Nordeste encaram né não é segredo para ninguém que todos os jogos por exemplo do campeonato brasileiro que a Globo transmite né que a Globo a Rede Globo canal aberto transmite para o Nordeste são mais de times lá do eixo do que dos nossos próprios times observem isso domingo de tarde se você mora em qualquer estado aqui do Nordeste qual o jogo que vai passar qual o jogo que passou no último domingo foi do seu time seu time jogou mas foi o seu certamente não sempre são jogos dos times de lá que é para fortalecer o alcance desses times aqui em atrair mais torcedores vender suas marcas seus patrocínios então sempre foi empurrado isso esse produto para o Nordeste para o torcedor do Nordeste salva-se os torcedores da capital das capitais que tem os seus times e vão para o estádio aí se fidelizam mais aos times locais mas a galera do interior principalmente torce sempre na maioria das vezes por times de lá porque foram educados dessa maneira né foram empurrados goela abaixo deles eles não tem chance de ver um jogo no estádio daí ficam só na TV assistindo Flamengo Corinthians Vasco São Paulo sabe e os times nordestinos sempre foram prejudicados por isso ah porque existem tantos títulos nos times nordestinos títulos da Série A cara porque sempre fomos minimizados pela própria mídia que divulga o campeonato ou os campeonatos sempre fomos prejudicados o que é que acontece a partir de um certo momento a mídia social o Instagram o Youtube né os torcedores desses times eu Barbaço Yuri o próprio Dudu essa galera tem muita gente vou esquecer acabar esquecendo de muita gente aqui mas essa galera que faz os conteúdos para os clubes aqui como a gente está fazendo aqui e outras pessoas fazem também a gente está tentando mudar na verdade a gente está mudando o cenário da visibilidade dos nossos clubes quando a gente faz um vídeo aqui tem um alcance bom sabe temos 20 mil inscritos podemos crescer ainda muito mais sabe estamos em processo de crescimento ainda é só o começo então isso vai fazendo com que a marca do nosso clube seja mais divulgada a galera que às vezes está sei lá nos Estados Unidos consegue ver o nosso vídeo de saber das coisas do CSA automaticamente passa a acompanhar do CSA então as coisas estão mudando a relevância dos nossos clubes na internet que é um meio de comunicação espetacular dá essa condição para o torcedor para o torcedor não deixando torcer pelos seus times e serem representados e terem informação dos seus times a gente ficava muito feliz quando passava sei lá 10 segundos 10 segundos do nosso time no Globo Esporte uma vez por ano aí ficava feliz para caramba então essas coisas estão mudando certo e os nossos clubes automaticamente estão se fortalecendo se vocês verem o alcance dos nossos vídeos o alcance a quem a gente atinge é muita gente entendeu então muitos outros canais estão fazendo isso com os clubes Ceará Fortaleza Bahia times que são geridos muito bem administrativamente muito bem estão bem financeiramente estão se sobressaindo diante daqueles tradicionais de lá do eixo que estão caindo é uma realidade e esse tipo de cara esse tipo de jornalista aí ele fica puto com a situação dessa e o que é que ele vai fazer ele vai xingar tentar menosprezar ao máximo os nossos times chamando de lixos de porcaria e tudo mais porque eles ficam com inveja por exemplo em um campeonato como a Copa do Nordeste que ele na fala dele disse que ninguém assistiu simplesmente a Copa do Nordeste sempre em todos os jogos dava mais audiência do que os concorrentes sempre era campeão de audiência os jogos transmitidos da Copa do Nordeste isso cai por terra aquela tese dos caras dizer a gente não passa jogos dos times do Nordeste porque não dá audiência a gente manda jogos do Flamengo cara caiu por terra quando a Copa do Nordeste divulga os números de audiência dos jogos dos nossos clubes então nesse momento é o momento que a gente precisa se unir se unir para divulgar para fortalecer os nossos clubes porque esse trabalho está sendo iniciado praticamente agora com o Youtube de alguns anos para cá lógico mas não tanto tempo assim porque não existia internet enfim e precisa ser fortalecido precisa ser fortalecido você pega um vídeo desse você tem um amigo do CSA que torce para o CSA manda para o cara compartilha para aumentar para crescer sabe compartilha tudo que é publicado do CSA seja por aqui tem o canal do Bruno Espaço na Bola o Diário de Azulino sabe tem as páginas no Instagram você precisa divulgar para pagar tudo do CSA que é para crescer a marca o mais possível o máximo possível entendeu e para pensamentos como desse cara preconceituoso xenofóbico para caramba precisam ser rebatidos sabe rebatidos a torcida fez bem ir lá ele bloqueou os comentários ir lá no Instagram dele e botar palenhar tem que rebater mesmo não pode ficar só escutando os caras falar uma bobagem dessa umas atrocidades dessas menosprezão dos nossos clubes e a nossa querida Copa do Nordeste esse cara não sabe nem o que é Copa do Nordeste meu parceiro Copa do Nordeste é um campeonato espetacular o CSA ainda não ganhou e a gente fica ansioso porque o CSA ainda não ganhou a Copa do Nordeste precisa ganhar precisa ganhar a Copa do Nordeste você vê o Bahia aí super campeão mas eles não abrem mão da Copa do Nordeste o Ceará louco para ganhar de novo Fortaleza tudo mais entendeu então é uma competição espetacular uma rivalidade histórica e boa a melhor competição do primeiro semestre era a Copa do Nordeste então não vamos deixar passar em branco quando um filho da mãe desse falar esses impropélios aí esses absurdos nossos clubes nossos clubes merecem respeito sabe merecem respeito e realmente são de fato tudo que a gente ama no futebol certo se não fossem os nossos clubes a gente estava torcendo para quem eles ficam putos porque a gente torce para os nossos clubes eles preferem que a gente torça para Palmeiras para Vaz para Flamengo mas aqui não vamos rebater certo faça sua ação em favor do seu clube seja CSA ou qualquer outro é para fortalecer cada vez mais a nossa marca porque isso aí incomoda eles você está ligado que incomoda então vamos continuar incomodando certo e falando aqui o que é necessário beleza rapaziada deixa nos comentar a sua opinião é importante a sua opinião a respeito do assunto e deixa like também no vídeo valeu um abraço tamo junto até mais um abraço Obrigado.